Já está em marcha a instalação dos cabos daquele que vai ser o maior teleférico do mundo. Vai ser na Bolívia. O sistema vai ligar as duas maiores cidades do país, La Paz, a capital, e El Alto, no Oeste, ambas com uma população superior a 2 milhões de pessoas. Para assistir ao arranque da fase final da obra, além de números populares, esteve em La Paz o vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Linera. O governante recordou que o projeto vai custar 172 milhões de euros. A instalação dos cabos está a ser feita pela empresa austríaca Doppelmayr. O teleférico vai ter três linhas e contará com 426 cabinas para transportar cerca de 18 mil passageiros por hora. O projeto vai beneficiar diariamente milhares de habitantes que de viatura levam horas para percorrer poucos quilómetros nas estreitas e movimentadas ruas. Quando estiver pronto, em finais de março, uma viagem de hora e meia vai passar a durar pouco mais de 20 minutos.